Vamos ao pulo de partida, atenção, oi dá da partida para o último páreo, partida boa, vários animais buscam a primeira colocação, falta a boa, vai livrando o cabeça, pescoço, meio corpo de vantagem, Guri e Carioca em segundo lá por fora, o Leda aparece em terceiro, na quarta colocação já aparece o Espetorfong, pelo meio, Nerd of Tiger já tomou a quarta, tomou a terceira, Guri e Carioca em quarto, em quinto Espetorfong, em sexto lá por fora, Cedora, em sétimo DT, oitavo afastado do Norteio, na última colocação, atua, Argentin Dola, entram pela variante, tem a ponta Fatal Bull, o Leda lá por fora passou para a segunda, em terceiro Acedor, Espetorfong balançado em quarto, em quinto Nerd of Tiger, piloto quieto em quinto, em sexto Guri e Carioca, contorna a curva chegada, entrando pela reta final, Fatal Bull tem a ponta onde o Lua de vantagem, o Leda em segundo, Nerd of Tiger lá por dentro, em terceiro aqui por fora, Cedora em quarto, em frente às especiais lá por dentro, Fatal Bull, o Leda em segundo com o Nerd of Tiger lá por dentro, em terceiro, vai ser lançadorinha 4 e 5, mas aberto avança DT, pisar os 200, o Fatal Bull está brigando, ele tem dois cobre vantagem, aqui por fora, DT vai avançando com o Leda, e o Fatal Bull murchou as orelhas, ele tem um de luz vantagem, o Leda em segundo, Fatal Bull na ponta, estúdio do Vale, ali um corpinho de luz, cruza uma faixa final, Fatal Bull, depois o Leda voando o Nortenho de Tigre, Carioca e os demais, vamos aguardar o placar.